Márcio, o que representa jogar no Espírito Santo? Esse ano são 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Qual a diferença para os outros estádios que o Flamengo vem mandando jogos? Acho que a continuidade nossa, dos outros talvez tenha visitado muito menos. Por ter se tornado a nossa casa praticamente esse ano, a gente tem repetido muitos mais jogos lá. Como em Brasília também, quando a gente joga lá também. O time acaba acostumando, acaba formando uma casa, o apoio do nosso torcedor também. Lá por ser menor também a torcida está bem próxima, tem lotado os jogos que a gente tem feito. O apoio tem sido muito grande e a gente tem dado também essa resposta dentro de campo. Acho que casou muito bem os jogos lá em Cariacico. O Palmeiras é o adversário mesmo direto? Uma briga de título, se você for pensar nos últimos jogos do Grêmio, que perdeu para o Botafogo. O Corinthians também vem perdendo nos seus jogos. Estão se afastando um pouco. O Palmeiras é o grande adversário do Flamengo nesse campeonato? A gente sabe que existe na briga uns 5, 6 times pelo campeonato brasileiro. As coisas do segundo turno, como a gente falou, vão se afunilar muito mais. As equipes vão estar muito mais preparadas. Não só as equipes que vão brigar lá em cima, mas acho que todas do campeonato vão se estruturar. Se reforçaram já para o segundo turno, a dificuldade vai ser bem maior. Mas eu não coloco somente o Palmeiras ou a gente. Existem muito mais clubes aí brigando de tradição e com o elenco bom para brigar pelo campeonato. Márcio, boa tarde. Boa tarde. Agora, de todo modo, o Palmeiras agora nessa rodada enfrentando pela frente um clássico contra o São Paulo. Talvez acenda aí um desejo, uma esperança de que um tropeço aí do rival possa facilitar a vida do Flamengo chegar mais perto aí da liderança do campeonato, ainda que não consiga, já por causa do saldo de gols. A gente vive isso sim a cada rodada. Não pensando nos resultados, mas é claro que no final da rodada a gente acaba acompanhando. Mas como a gente tem frisado sempre, o mais importante é o nosso jogo. Pensando rodada a rodada, a gente tem um adversário muito difícil também, que está há um tempo sem perder, tem feito uma grande campanha no brasileiro, que é a Ponte Preta. Então a gente tem que focar muito mais no nosso jogo do que nos jogos dos nossos adversários. No final, sim, a gente vai ver os pontos, vai ver quais foram os resultados, mas acho que o mais importante é o nosso quarta-feira lá fazer um grande jogo contra a Ponte, que é um adversário muito difícil e conseguir os três pontos. Márcio, a gente só conseguiu entrar, faltando uns cinco minutinhos para terminar o treino de vocês, a gente só viu ali uma atividade de finalização. O que você pode contar para a gente do que aconteceu nesses últimos treinos? O Zé Ricardo já mostra para vocês que já encontrou o time do Flamengo e não tem muita dúvida com relação ao que deve levar a campo? Não, acho que ele tem mantido um padrão tático. Claro que sempre existe uma mudança ou outra, mas muito mais valorizando aquilo que a gente tem de elenco, a qualidade que a gente tem e ele tem sempre colocado isso, colocado todo mundo para jogar, tem dado oportunidade para todo mundo e todo mundo preparado para ajudar o Flamengo a conquistar os pontos que a gente precisa para estar brigando lá em cima. Márcio, boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu momento na equipe. Você tem sido eficiente nos números, quando a gente olha para as estatísticas, mas falando mais pessoalmente mesmo, no começo do trabalho do Zé Ricardo você ganhou oportunidades com ele, no início da temporada a coisa foi um pouco mais complicada, o Coejar chegou, muita gente, principalmente os torcedores apostavam que ele seria titular e você foi reconquistando o seu espaço na equipe. E agora, como é que você se sente, como é que até você trabalha isso psicologicamente, talvez você não seja um jogador que apareça tanto, mas para conquistar o seu espaço no grupo? Acho que aproveitando as oportunidades, respeitando o espaço dos nossos companheiros também, todo mundo tem essa qualidade, uns afloram muito mais, aparecem muito mais para a mídia, aparecem muito mais em termos de finalização ou de conclusão a gol, mas todo mundo tem seu papel, todo mundo tem sua importância, ninguém pode ser lembrado todo jogo e todos não podem ter a mesma importância em relação a gol, a assistência ou a passe, mas eu creio que no geral todos têm a sua importância, existem peças para encaixar no time e eu creio que eu sou mais uma, tenho a minha importância assim como os outros também têm, e todos aqueles que o professor tem escolhido e tem dado oportunidade, a gente tem aproveitado ao máximo, tem procurado dar o nosso máximo naquilo que ele pede para a gente fazer. Márcio, em cima um pouco disso que você respondeu, que todos têm seu valor aqui no clube, os últimos 11 gols do Flamengo foram com 8 jogadores diferentes, queria que você comentasse um pouquinho essa variedade, digamos assim, de atletas chegando aí, tendo oportunidade, por exemplo, de fazer gol. Igual eu falei no início, acho que aproveitar o elenco, é claro que para quem está jogando, principalmente o pessoal da frente, às vezes é mais difícil, porque jogador é muito fominha e todo mundo quer jogar todos os jogos, quer ser titular, quer ser importante, e às vezes como no meio do jogo, ou de um jogo para outro, às vezes muda muito, e o Zé Ricardo tem esse lado que acho que ajuda para rodar o elenco, mas talvez para o jogador individualmente, talvez sinta uma situação meio desconfortável, talvez de jogar hoje, no próximo jogo ter que esperar, mas eu acho que no geral, quando a gente tira um pouco a visão da gente, de esquecer o eu e buscar o grupo, acho que ele tem fortalecido isso, até porque é muito difícil dos caras que estão ali na frente, chegar alguém e reclamar, dizer que nunca teve uma oportunidade, que nunca jogou, isso valoriza, como eu falei, a importância de ter um grupo grande, ter um grupo de qualidade, que quem lhe colocar tem dado conta do recado. Você tem aquele gol da final do Campeonato Carioca contra o Vasco, que marcou muito a tua carreira, a tua trajetória, está com um pouquinho de saudade de fazer um gol desse tipo assim, um gol que seja decisivo, um gol que seja tão importante? É importante, eu já tive uma chance no último jogo contra o Chapecoense, passou perto, espero sim, quando tiver essa oportunidade de chegar na frente, fazer gol, ser decisivo, é muito importante na nossa carreira também. Marcio, aqui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Na primeira resposta, você falou sobre o Kleber Andrade, joga lá no Espírito Santo. Enquanto o Flamengo não tiver o Maracanã, dá para dizer que é um aliado de vocês, o estádio lá é um aliado de vocês nessa briga pelo título? Porque o Palmeiras tem a arena deles, os outros times também têm estádios próprios. Enquanto o Flamengo não tiver o Maracanã, dá para dizer que é um aliado de vocês? Até o Zé Ricardo chegou a falar que é o Maracanã capixaba. Tem sido, e os números têm mostrado isso. A gente se sente em casa, se sente feliz, pela sequência que a gente tem no estádio, pelo apoio, como eu falei, do nosso torcedor lá, que é muito grande. Por ter casado bem, ter feito grandes jogos lá também. Teve ultimamente, a última classificação nossa foi lá, de uma forma muito contundente, muito impressionante pelo apoio que a gente teve. Então, enquanto a gente não tem o Maracanã, enquanto a gente não pode jogar, que é aqui, que é a nossa casa, a gente tem buscado o apoio do nosso torcedor lá, e que tem sido muito grande, tem se parecido com aquilo que a gente vive aqui. Márcio, bom dia aqui na direita. Você falou sobre a questão de aproveitar a oportunidade, e não só você tem aproveitado, como muitos jogadores que não vinham sendo titulares, entraram aí, tiveram um bom desempenho. Como é que vocês conversam sobre isso? Porque realmente agora, depois desse trabalho de rodar mais o time, não tem muito essa coisa de jogar um, jogar outro. Você não tem saído mesmo, mas os outros, o Odinei, quando machucou agora, não voltou, que o Pará tem vindo bem. Como é que essa galera que, às vezes, não está tão aparecendo tanto aí, você tem visto eles também, seus companheiros? Como a gente fala, entre a gente, para mexer do meio para frente é muito mais fácil, é muito mais fácil você rodar o time do meio para frente. Do meio para trás é complicado, porque você mantém muito mais uma regularidade e mexer numa defesa é muito mais difícil. Quando você mexe do meio para frente e o povo e o jogador, junto com a comissão técnica, entende o trabalho que o Zé Ricardo tem feito, acho que fica muito mais fácil. A rotatividade, até mesmo no jogo, é muito maior do pessoal que joga do meio para frente. Como eu falei no início, é bom para motivar todo mundo, é bom porque todos sabem que tem que estar preparado, que tem que estar atento e prestando atenção em tudo que o treinador tem falado, porque sabe que vai ter oportunidade. Uma coisa que ele fala hoje e amanhã é somente um time e as mesmas alterações. Mas a gente vê pessoas que não estavam nem jogando, jogadores que não vinham jogando e que hoje são titulares, jogadores que não tinham oportunidade hoje estão jogando. Então, isso faz a gente pensar sempre para frente, sempre rodar todo mundo, diminuir o número de lesões, principalmente atacante que se doa o bastante, que tem que estar sempre buscando o gol. Acho que às vezes o sacrifício é muito maior. Acho que isso tem feito bem para o nosso elenco. Normalmente, quando o jogador vai jogar no clube, a família ali, sempre alguém fica torcendo também pelo clube que você está jogando. Ainda tem alguém na família que torce pelo Palmeiras? E aquela camisa guardada do Palmeiras está escondida? Não, acho que, como eu falei, a gente acaba vivendo intensamente o clube que a gente representa, a camisa que a gente veste. A partir do momento que a gente encontra de clube, a família vem junto, a família vem nos apoiando, vem torcendo. Agora está todo mundo secando o Palmeiras. Bom dia, Márcio. Bom dia. Em relação à Ponte Preta, você falou da invencibilidade deles e tudo, o Flamengo antigamente às vezes chegava e fazia jogos muito bons contra times grandes e às vezes, contra um time de menor expressão, acabava vacilando. Não tem acontecido esse ano. Vocês conversam sobre isso? Dificilmente esse time do Flamengo é tradição atual, está sempre mordendo, mas tem essa preocupação justamente para o Flamengo entrar como muito favorito contra a Ponte Preta? Acho que não entra com muito favorito, principalmente pelo momento que a Ponte Preta tem vivido. A gente sabe que vai ser um jogo muito igual, muito parelho, e eles têm jogado muito bem, não só dentro de casa, como fora de casa também. Acho que facilita muito mais o jogo deles pelo jeito que eles jogam com jogadores rápidos na frente, usam bem e sabem usar muito bem o contra-ataque. Mas a gente tem se policiado em relação a isso, a gente tem conversado bastante, a gente sabe que a maneira que a equipe do Flamengo tem rendido muito mais é sofrer, buscando sempre a marcação. Se a gente entra com salto alto, mesmo que a gente tenha uma equipe muito qualificada, do meio para frente, tem jogadores de qualidade muito alta que podem decidir o jogo, a gente sabe que antes de decidir lá na frente tem que correr muito mais, tem que se doar muito mais, tem que suar muito mais para que as coisas aconteçam para o nosso lado. A gente não tem situação de querer ser superior tecnicamente, não nos doar também dentro do jogo, que a gente sabe que não vai conseguir nada. Márcio, quando você fala em facilitar o estilo de jogo da Ponte Preta, você diz para o jogo do Flamengo que eles também atacam, é isso? Não, eu falo de facilitar porque por jogar fora de casa é muito mais fácil uma equipe jogar marcando e saindo para o contra-ataque. Como eles têm jogadores rápidos, talvez o jogo fora de casa facilite muito mais o trabalho deles. Mas a gente tem feito isso, tem jogado dessa forma também. Como você falou, talvez às vezes jogar contra um time grande aflore muito mais a nossa qualidade também, porque os dois jogam, os dois saem para jogar. Mas a Ponte Preta também é uma equipe muito qualificada e os números têm mostrado isso. A gente espera um jogo muito difícil, mas que a gente venha prevalecer o nosso mandicão, fazer um grande jogo e conseguir os três pontos. Obrigado demais. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.